Com vocês, na marcha para Jesus, Marcos Sales Ninguém pode parar a igreja do Senhor! Pressionados, mas não desanimados Perplexos, mas não desesperados Estamos de perto Perseguidos, mas não abandonados Abatidos, mas não destruídos Estamos de perto Não caminhamos Pelo que vemos E o que nos move É o que nós cremos Nação Santa Somos a igreja Vivemos por fé Estamos de pé Perseguidos, mas não abandonados Abatidos, mas não destruídos Estamos de perto E não caminhamos Levanta as suas mãos comigo, vem! Pelo que vemos E o que nos move É o que nós cremos Nação Santa Somos a igreja Tivemos por fé Estamos de pé A perseguição não parou A igreja O coliseu não parou A igreja Os leões não pararam A igreja do Senhor O inferno não pode prevalecer Vamos avançar Não vamos parar de passar Não vamos parar de crescer Ninguém pode parar A igreja do Senhor A perseguição não parou A igreja O coliseu não parou A igreja A pandemia não parou A igreja do Senhor O inferno não pode prevalecer Vamos avançar Não vamos parar de crescer Ninguém pode parar de crescer Ninguém pode parar A igreja A igreja do Senhor Levanta as suas mãos comigo, vem! E não caminhamos E não caminhamos E não caminhamos Pelo que vemos É o que nós queremos, diga isso! Nós somos a igreja do Senhor Nação Joga a tua mão pro alto Joga a tua mão pro alto Joga a tua mão pro alto Somos a igreja Vivemos por fé Estamos indo Joga lá no alto Vamos! Joga lá no alto Joga lá no alto A perseguição não parou A igreja O coração não parou, a igreja, os leões não pararam, a igreja do Senhor, o inferno não posso, vamos avançar, vamos parar de crescer, ninguém pode parar, a igreja do Senhor. O coração não parou, a igreja, os leões não pararam, a igreja do Senhor, o inferno não pode permanecer, vamos avançar, vamos parar de crescer, ninguém pode parar, a igreja do Senhor. Aleluia! A palavra de Deus nos diz que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor, a igreja está de pé, a igreja está de pé. Diga comigo assim ó, a igreja está de pé, o Rio de Janeiro está de pé, o Brasil está de pé, diga assim ó, eu tenho um chamado. Eu não vou, a estrada é muito longa, vou continuar. E mesmo em meias lutas, eu não estou só, te sinto aqui, a vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar. Mas o Senhor está sempre a me proteger, eu te sinto aqui.